Olá gente, tudo bem? Então vamos lá. Aqui vou falar pra vocês dos LEDs, como eles ficaram, também ligado na placa e também na controladora. E aqui é o software da Polychrome, da placa Giroc, que eu faço a sincronização do RGB com o RGB, tá? Antes de mais nada, muito obrigado por vocês estarem aqui. E se vocês ouvirem um barulho de trânsito, desconsiderem porque aqui é horrível. Então vamos lá. Então aqui o watercooler, né? O antigo era uma versão mais antiga, né? Tirei e coloquei esse aqui com três fãs, ele é 360mm e ele está ligado, o RGB está ligado na placa-mãe. E eu tenho também a minha controladora que é da Aigo, vou ligar aqui a controladora, aqui com o Rainbow bem bonitinho. É que os fãs do watercooler e os fãs da ventilação estão ligados na controladora, porque eu não gosto de deixar tudo ligado ao mesmo tempo. Então eu gosto de desligar e ficar somente da placa, tudo bem? E também eu posso fazer a sincronização, tá aqui ó, o botãozinho de sync. Eu posso sincronizar e passar toda a função dos LEDs pra placa-mãe. Vou fazer o sync, então aqui está a placa-mãe e eu posso vir aqui controlar a placa-mãe pelo software, tá? Pego aqui o software, vou marcar aqui o Rainbow, todos agora estão no Rainbow, né? O Rainbow da placa e eu posso configurar do jeito que eu quiser. Tudo bem, fica meio desorganizado, mas eu posso reorganizar no estático. Depois eu volto pra cá e posso fazer, isso aqui é o Rainbow dele, tá? Eu posso desincronizar essa memória, posso sincronizar de novo, posso aumentar o LED, posso fazer o que eu quiser aqui pelo softwarezinho, tudo bem? Mas o que eu mais gosto mesmo é o Rainbow lá da controladora, que é esse Rainbow aqui. Vou passar uma geral aqui pra vocês verem. Esse aqui é o HX6100 da Pichal, tá? Pra vocês acompanharem como é a evolução. Em breve estarei trocando aquelas fãzinhas ali dos lados, as três fãs, né? Eu estou esperando chegar as fãzinhas inversas pra tirar essa parte pretinha que fica aqui, eu acho feio, né? Vai ser outra formação, serão idênticas às fãs do Dr. Cooler, tá? Próximo vídeo, se Deus quiser já voltar com as fãs, tá? Ah, antes de terminar, tem uns cards aqui em cima que você pode ver as ligações dos LEDs, que você teve muita pergunta também. Então, se você está com dúvida ainda, tem um gabinete desse, pega o LED e liga na placa-mãe direto. Deixa lá o Amolex pra lá ou liga na controladora. Tudo bem? Até a próxima, gente! Tchau, tchau!